Daqui a uns meses nós saberemos, porque primeiro temos que cobrir um espectro grande do número de causas, portanto não nos serve muito observar um mês, esse mês pode ter tido fenómenos atípicos, portanto nós temos que observar a mortalidade, nós normalmente fazemos um ano inteiro civil e fazemos isto com um desencontro, digamos, de um ano, portanto, mas não é só Portugal, é Portugal e todo o mundo. Para nós darmos causas de morte bem consolidadas, bem percebidas e volto a dizer, tão próximo quanto possível da verdadeira causa de morte, leva tempo, é um processo demorado, requer pessoas muito treinadas, requer às vezes de facto confirmar junto dos médicos a sequência dos acontecimentos que levaram à morte, porque há uma série de acontecimentos que depois levam ao episódio terminal que pode não ser aquela que é considerada a causa de morte. Portanto, isto é um processo sofisticado e complexo, nós neste momento temos apenas pistas e indicações que nos levam a aprofundar determinados aspectos. Agora, só saberemos exatamente o que aconteceu no ano de 2020, daqui a uns meses, quando todo o ano de 2020 tiver sido estudado em termos das causas da morte, coisa diferente é os números e a média.